Olá Brasil, boa tarde, boa tarde pra você nesta terça-feira dia 29 de outubro de 2019. É o plantão da TV SB Notícias aqui com o Nilson Araújo nesta tarde. E olha, a gente não poderia de noticiar, dar essa informação pra vocês. É um caso que chegou hoje pela manhã aqui na nossa central de jornalismo. E eu não poderia ir embora e deixar passar batido, né? Essa reportagem que nós vamos apresentar aqui pra vocês é de uma mãe que tá... Ela faz o seu apelo, né? Pela internação da filha. Mas ela faz esse apelo porque ela quer bem a própria filha. E tem até medida judicial, né? Medida judicial. A mãe, a dona Edna, ela busca por ajuda porque a filha dela tá internada, entre aspas, né? Dentro de um pronto-socorro de urgência e emergência. Edson Mano, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi levada sábado porque teve um surto, teve uma crise. Ela que é portadora de esquizofrenia, tem transtorno bipolar e ela busca a mãe, busca ajuda, porque ela precisa ser internada. A filha precisa passar por um tratamento. Já tentou tirar até a própria vida. Tem dois filhos menores e o marido acabou indo atrás e em busca de advogados. Entraram com uma liminar no fórum, na justiça de Santa Bárbara do Oeste. A justiça deu o aval e tá aí, né? Tem que internar a moça porque ela não tem condições mais de permanecer. Ela precisa de tratamento urgente. Eu fui conversar com a dona Edna e a gente coloca agora a reportagem na íntegra. O desespero dessa mãe em busca, fazendo apelo em busca de tratamento, de internação. A filha põe a reportagem no ar nesta terça-feira. Vamos lá! Muito bem, nós estamos chegando aqui no pronto-socorro Edson Mano, conversar aqui com a dona Edna. A dona Edna, como vocês podem ver aqui no crachá, tá com uma acompanhante da filha dela. Dona Edna, é um sufoco que parece que não termina mais. Vocês precisam da internação da filha de vocês. O processo já tá judicialmente e nada de se resolver. Sua filha continua aqui no PS? Continua. A minha filha tá aqui no PS desde sábado, que ela veio pra cá. Ela se encontra com quadros psiquiátricos muito alterados. E a gente não tinha como ficar com ela dentro de casa, por ela se tornou uma pessoa agressiva. Já tentou contra a vida dos próprios filhos. E a gente não tá querendo, por mal, internar ela. Nós estamos querendo por próprio bem dela. Porque ela sai pra rua, ela se perde, já ficou perdida em Piracicaba. E eu, como mãe, eu prefiro ela internada do que na rua. Só que está havendo um descaso com a gente. Porque tem uma ordem judicial pra internação dessa moça. E eu tô aqui desde sábado, passando esse sufoco tremendo. Às vezes sem tomar banho, sem comer, pra estar aqui junto com ela. Ainda teve uma médica que foi falar que ela poderia ter alta. Porque ela que tava pedindo a internação, que ela poderia ir embora a hora que ela quisesse. Só que o caso não é bem assim. Tá sobre ordem judicial e até agora não saiu essa internação. Acabei de falar também com o assistente social. E ele puxou lá na lista. Tá tudo sendo negado. Todos disseram que é por superlotação. Mas se tem uma ordem judicial, o juiz pode muito bem alegar uma vaga lá. Pedir uma vaga. Porque ele tem poder pra isso. Então eu tô contando com a ajuda de vocês. Pedir a ajuda de vocês. Porque eu não tô aguentando mais. Nós temos aqui inclusive o requerimento, o pedido que foi o genro da senhora Luiz Américo. Que entrou com o advogado. Pra poder... Vocês custearam com tudo isso aí. E agora o juiz deferiu mesmo a transferência dela pra uma clínica. Só que ela tá aqui. No PS não dão uma resposta positiva pra vocês. Tem momentos que ela fica agitada e ela fala que quer ir embora. Então eles vão lá e dão um calmante. Mas o ideal já era ela tá fazendo o próprio tratamento. Pra que ela viesse sair desse quadro o quanto mais rápido possível. Então por isso que eu recorri à ajuda de vocês. Porque eu não tô suportando mais. Eu tô sufocada aqui dentro. E pela ordem judicial o município tem 48 horas pra dar a vaga. Pra dar uma vaga pra ela. Inclusive isso daí já tá correndo até multas pro próprio... Faz uma semana hoje. Eu tava vendo no documento deferido pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Bárbara do Oeste. Já foi deferido desde o dia 22 de outubro. Então quer dizer faz mais de 48 horas. Muito mais. E fora os dias que nós viemos com ela aqui. Tendo surtos, quadros psicóticos. E a gente entrando com ela aí dentro. Com resgate, polícia. Então até onde? Eles vão esperar acontecer o pior pra poder internar essa moça? Então eu tô esperando e contando com a ajuda de todos vocês. Por favor, me ajudem. Quer dizer, tá ficando mais caro o município manter ela aqui. E tá aqui o apelo de uma mãe. A senhora tem todo o espaço aqui do SB Notícias, da Rádio Brasil. Nós dissemos hoje pela manhã que íamos dar esse apoio pra senhora. Porque não é fácil. A senhora tá aqui. Às vezes fica sem comer. Fica sem chão, né? A gente tem que dar banho, né? Porque é um vai pra lá e vem pra cá. E eu não tenho, não posso contar com outras pessoas pra estarem me ajudando aqui. É só eu. Eu tô três dias, três noites sem dormir. Então eu preciso, gente, da ajuda de vocês. E do Estado, do município, do governador, do presidente. Eu sei lá, quem puder me ajudar. Porque eu só quero ver a minha filha bem. Mais nada. Só ver ela bem. E quem que não tá passando por isso? Tem muitos e muitos casos aí. E tá aí ao relento que ninguém corre atrás. Mas eu vou correr porque eu quero a minha filha de volta. Então tá aí o apelo da dona Edna. As autoridades aqui de Santa Bárbara do Oeste. Pra que se mobilizem. E resolvam essa situação aqui dessa mãe. Que faz o apelo pra todo o Brasil. Mais uma vez, eu peço ajuda de todos vocês. Me ajude. Eu só quero internar minha filha, não por mal. É porque eu quero minha filha de volta. Ela era uma moça boa. Ela era uma moça normal. De repente ela vem ficar assim. Então me ajude, gente. Só isso que eu peço. 26 anos ela tem, né? 26 anos. Mãe de dois filhos, casada. E agora tá nessa situação. Só isso que eu peço. Me ajudem. A senhora não tá sozinha. Tá aqui com a nossa equipe. Conta com a gente, tá bom? Obrigado. Eu tenho isso pra agradecer. Deus abençoe a todos. Olha, volta pra mim, por favor. Como eu disse no início aqui do nosso plantão, eu poderia ter ido embora hoje aqui dos estúdios do jornal da TV SB Notícias e ter apresentado esse caso no dia de amanhã dentro do jornal da nossa edição normal. É só que não. A gente tá aqui pra servir a população e pra ajudar quem precisa. Sabe? É, não estamos fazendo drama não. Então, drama é o que essa mãe tá vivendo aí na rede pública de saúde. Sabe? Nós temos aqui, tem noites sem dormir. Imagina só o cansaço físico dessa mãe. É? Imagina aí. Nós temos aqui o documento que eu estava em mãos na hora da reportagem. Esse é o pedido que o marido, né? Inclusive fez a promotoria aqui de Santa Bárbara do Oeste, fazendo aí a alegação, né? Através de advogados, dizendo que a Sara Regina é portadora de esquizofrenia, transtorno efetivo bipolar, e que precisa urgentemente ser internada. Agora aí tem a decisão, hein? A decisão do juiz, o pedido foi levado, foi apresentado no dia 21. E a decisão já veio no dia seguinte, no dia 22. Veja aí, ó. Pleteia tutela de urgência para que seja providenciada a internação compulsória da requerida pelo município réu, que seria Santa Bárbara. É Santa Bárbara, em um hospital psiquiátrio. Volta pra mim, olha lá. Isso, volta. Especializado. No prazo de 48 horas, sob a pena de multa diária, no importe de mil reais. Diária, por mil reais. Tem outro documento também, a outra página, que diz, na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da comarca de Santa Bárbara do Oeste, deferido, defiro a tutela de urgência para determinar o município de Santa Bárbara do Oeste que providencie a internação da requerida no estabelecimento adequado para portadores de transtornos mentais. clínica, hospital psiquiátrio, no prazo de 48 horas, 48 horas, sob a pena de multa diária de 500 reais. Volta pra mim aqui agora, volta pra mim. Olha, tá aí, tá aí, né? Tá aí uma, uma medida judicial, a mãe tá lá desesperada no pronto-socorro Edson Mano, desde sábado, clamando para que a filha seja transferida para a unidade de tratamento, e mesmo com a medida judicial, né? O nosso país tá aí, ó, desse jeito, sabe? Tá desse jeito. Até quando, até quando nós vamos, infelizmente, presenciar mães, situações como essa que a gente acabou de relatar pra vocês aí, sabe? É, de pessoa, imagina o coração dessa mãe, minha gente, imagina como é que deve estar a cabeça dessa mãe nesse momento, né? O desgaste que dá, noites mal dormidas, pensando nos netos que estão lá em casa, né? Graças a Deus, tá lá com o pai, né? O pai tá cuidando. Agora, Atam, cadê os direitos humanos, né? Nessa hora, sabe? A moça, precisando de um tratamento digno, né? E o nosso Estado, né? O nosso município, os nossos governantes, ora, eu peço que, que, que Deus toque o coração de vocês, vocês que têm aí a caneta na mão, vocês que têm o poder na mão, né? Ajudem a essa senhora aí, ajudem a filha dessa senhora, né? Vamos abraçar essa causa aí, vamos ajudar aí a dona Edna, a, pra conseguir a transferência da filha, ela precisa com urgência, tá desgastada, né? A dona Edna procurou a nossa reportagem, porque já não aguentava mais, já procurou, já, já pediu ajuda pra todo mundo, né? Um manda pra um lado, o outro fala que é culpa do outro, que não transfere, né? Um fica jogando a bola pro outro e fica assim, e aí a mãe fica nessa corda bamba, não sabe pra onde ir, mas ela veio até a gente, e nós vamos ficar em cima dessa situação até que a filha dela seja transferida, sabe? É inadmissível uma situação dessa aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, sabe? A ordem judicial já desde o dia 22, hoje praticamente uma semana, que a mãe tá aí na luta por uma internação da filha, tá? O município tem 48 horas pra conseguir essa internação, mas o que conseguiu, tá aí, ó, tá internada aí no PS, no pronto-socorro Edson Mano, sabe? É inadmissível, é inadmissível, minha gente, se coloquem no lugar dessa mãe, sabe? Né? Se coloquem no lugar, né, da família, dos filhos, melhor, se coloquem no lugar dos filhinhos, dos filhos da moça, que tá precisando do tratamento psicológico, sabe? É, imagina as crianças, como é que deve estar, sabe? A gente não tem nem como imaginar, né? Não tem nem como imaginar uma situação dessa, né? A dona Edna falou comigo de um jeito, sabe? De um jeito que cortou meu coração, cortou meu coração. É por isso que eu falo, minha gente, sabe? Se nós, nós, é, não nos ajudarmos, sabe? Fica difícil, fica difícil. Agora, esperamos que as autoridades, né, os senhores aí, é, é, deputados, né, é, prefeitos, vereadores, possam ajudar, intermediar. Ela tá lá, no pronto-socorro agora. Tá lá pra quem, quem quiser o contato, quem quiser ir lá e procurar pela dona Edna, fica à vontade, né? Vamos, é, vamos abraçar essa causa e ajudar aí, porque não é, é inadmissível, inadmissível, sabe? É, uma mãe que fica amarrada, né, não sabe a quem procurar ajuda, sabe? Não come direito, né, não dorme direito, pensa nos netos. É claro que uma mãe não quer ver a filha sofrendo, é, é uma mãe que é bem aos seus filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, e a moça tem aí 26, é 26 anos, né? 26 anos. A gente vai acompanhar esse caso e volta a qualquer momento durante a programação do portal SB Notícias, outras informações você acompanha também pela Rádio Brasil no AM 690. Até logo! E aí E aí E aí E aí